Aos 61 anos, Luciana Braga fala sobre tarismo e explica afastamento das novelas. Luciana Braga interpretou a rebelde Sandra, na primeira versão de Renascer, cujo remake estreou na Globo nesta segunda, 22. A personagem era filha do vilão Teodoro, Edson Capri e de dona patroa Eliane Giardini. Ela viu sua vida mudar ao se apaixonar por João Pedro, Marcos Palmeira. A novela mais recente feita pela atriz foi Éramos 6, 2019. Em seguida, ela participou da série De Volta aos 15, 2022, da Netflix. Atualmente, se dedica ao teatro, com o musical Jürgen, O Arco-Íris é Aqui, em que narra a trajetória da atriz Jürgen Goleyn e traça um paralelo com sua própria carreira. A atriz está com 61 anos e é casada com o Iluminador. Maneco Kinderé